Um novo programa vai estimular a agricultura irrigada no Nordeste com oferta de crédito para produtores e empresas e também assistência técnica para os projetos. É o Profinor, que também deve promover o desenvolvimento sustentável na região. O Nordeste é uma das regiões com maior potencial agrícola do Brasil, sendo responsável, por exemplo, pela produção de 80% das frutas frescas do país. E para aumentar a produtividade local, o programa Profinor vai fomentar a agricultura irrigada numa parceria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Banco do Nordeste. Temos grandes celeiros de produção, grandes polos de desenvolvimento voltados para a agricultura e que a gente precisa dar dinamicidade a esses polos. O que a gente quer fazer é o aumento da produtividade agrícola pelo emprego de novas tecnologias. Este produtor rural da Bahia fala sobre as expectativas de geração de empregos com a chegada do Profinor. Nesta área irrigada, o projeto gerará cerca de 2.600 postos de trabalho. Entre os objetivos do Profinor estão o aumento da produção de alimentos e o crescimento da agricultura irrigada no Nordeste, tudo feito de forma sustentável. Além de promover ganhos consideráveis de produtividade, a agricultura irrigada é uma importante ferramenta de redução dos riscos climáticos que podem comprometer seriamente os investimentos dos produtores rurais. Obrigado.